Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser esta delícia de bolo de fubá com cobertura de goiabada Ótimo para fazer nas festas juninas Quer a receita? Curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, nos siga nas redes sociais que vão aparecer embaixo E vamos para a receita Para a receita de hoje eu vou utilizar uma colher de café de sal Uma colher de sopa de fermento químico em pó Três ovos 150 ml de óleo Uma xícara e meia de açúcar, minha xícara é de 200 ml 150 gramas de farinha de trigo 150 gramas de fubá 250 ml de leite Vamos para a receita Então agora eu vou colocar no liquidificador todos os líquidos e vou bater um pouco Agora eu vou acrescentar aqui o açúcar O fubá O fubá Farinha E o sal Vou bater mais um pouco Por último vou colocar o fermento, tá? Bater só um pouquinho só para misturar Rapidinho Então misturadinho aqui Vou colocar na minha forma que está untada e enfarinhada Essa forma é 24 de diâmetro por 7 de altura Vou mandar para o forno e depois eu falo quanto tempo ficou Quantos graus? 230 graus, esqueci Conseguindo com a minha receita Eu tenho aqui 200 gramas de goiabada cortadinha, tá? Em pedaços E meia xícara de água Minha xícara é de 200 ml Eu vou colocar tudo aqui na panela e vou levar para o fogão Vamos lá Agora em fogo médio Eu vou mexer aqui até derreter toda essa goiabada Pronto Derretida aqui a calda De goiabada Agora a gente vai Vai lá para o bolo Colocar no bolo Então depois de 40 minutos no forno Pré-aquecido 230 graus Aqui está o meu bolo E agora Vou pegar Aqui a minha calda de goiabada Que eu acabei de fazer E vou Só vou colocar aqui em cima E agora Aqui está Prontinho Meu bolo de fubá coberto de goiabada A hora boa Que é a hora de experimentar Deixa eu cortar aqui Um pedaço Olha gente Que delícia Olha aqui gente Que delícia Fofinho Delicioso Experimenta aqui para mim Ó Façam Façam Que está muito bom Bom né Então gente Por hoje é só Até a próxima Com mais receitinhas Da Cidinha Vou deixar aqui na lateral Outras receitas De bolo Até a próxima Beijo para todo mundo Tchau tchau